Olá, Insiders! Aqui quem fala é Cleiton Luce e sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um InsiderCast. E hoje nós vamos falar sobre metodologias ágeis. Você já sabe o que são metodologias ágeis? Nesse episódio nós vamos desmistificar, de uma vez por todas, o que são metodologias ágeis que todo mundo está falando. Então, seja você um profissional, e não importa de qual área seja, nós vamos mostrar o porquê você deveria conhecer as metodologias ágeis e quais são os benefícios que ela tem para você. Seja você também um empreendedor, nós também vamos lhes apresentar o que é metodologia ágeis e como você pode implementar isso na sua empresa e ter mais destaque no mercado de trabalho e no mercado que você atua, que provavelmente hoje é tão concorrido. E para falar sobre esse e outros assuntos, nós temos aqui um especialista na área, Moza Medeiros, diretor executivo na Tetris IT. Moza, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Legal, Lúcio. Obrigado aí pela apresentação. É um prazer estar aqui com vocês. E, como sempre, nós temos duas pessoas maravilhosas aqui. A primeira é Bá Rodrigues. Oi, Bá, tudo bem? Oi, Cleiton. Oi, Pá. Oi, Insiders. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje eu estou num cenário um pouquinho diferente, meio fora de casa, mas por um bom motivo, para comemorar as 80 primaveras da minha avó. Mas vamos que vamos, né? A gente vai trocando de ambiente, mas a gente não deixa de fazer o conteúdo para vocês. Moza, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. E ele continua no mesmo lugar de sempre. O lugar dele, só dele. Ó, já sabe de quem eu estou falando, né? Ele, Fábio Oliveira. Oi, Pá, tudo bom? Poxa, Bá, que recepção calorosa. Estou aqui na terra do Cachorro Quente e também na terra do Banco Bradesco, hein? Cidade de Deus está aqui do meu lado, aqui, ó. Banco Forte. Olha, paga nós, Banco Bradesco. Brincadeira, Zapate. Vamos falar de metodologias ágeis hoje com um amigo, que é o Mozar. Cleiton, prazer em receber você também nesse InsiderCast. Insiders, sejam muito bem-vindos a mais esse episódio. E como a gente está sendo ágil hoje, já vou emendar a primeira pergunta aqui para o Mozar. Mozar, o que que são essas tais metodologias, até engasguei aqui para falar, metodologias ágeis que todo mundo está falando, Mozar? Explica aqui, por favor. Legal a pergunta. Bom, metodologia ágil, né? Há quem diga que é arte de fazer o dobro na metade do tempo. Mas não é bem isso, né? Há quem diga que sim. Então, a gente não pode contrariar. Mas a metodologia ágil, na verdade, nasceu a partir do Manifesto Ágil, né? Que definiu alguns princípios e valores ali para o desenvolvimento de produtos, orientado ali para a indústria de software. E a partir desse Manifesto Ágil, foram criadas inúmeras metodologias que tinham esse objetivo de fazer uma entrega de valor contínuo e sustentável para o cliente. Então, basicamente, a metodologia ágil é muito mais uma forma de pensar, né? E o framework ágil, que é o Scrum, o Kanban, etc. A gente vai falar disso ao longo aí do nosso bate-papo, imagino eu. Que são as metodologias em si, os frameworks em si. Acho que é isso, assim, de forma ampla, para que todo mundo possa compreender, independente da área. É basicamente separar ali do mundo que a gente via anteriormente do PMBOK, onde você tinha um modelo mais preditivo. E vir para um modelo mais empírico, onde a gente tenta entender melhor o que acontece no nosso dia a dia. E vai traçando estratégia a partir do que o mercado está demandando. E não do que a gente provisionou, imaginou na nossa cabeça um dia de que seria o mundo ideal. Então, basicamente, metodologia ágil é ser ágil a partir do mindset, que é o manifesto ágil. Que foi escrito há 20 anos atrás, mas perdura até hoje no dia a dia das empresas. Principalmente da galera de software que vem trabalhando com inovação e fazendo a diferença no dia a dia das empresas. Mozar, aproveitando a deixa que você falou sobre metodologias, a gente já está adentrando aqui um pouquinho mais no assunto. Eu queria saber quais são os três pilares fundamentais da metodologia ágil. Ah, bacana. Bom, acho que esses pilares basicamente são inspeção, adaptação e transparência. Então, como eu disse anteriormente, se você tem um modelo que não é tão preditivo, ou seja, você vai fazer uma melhoria contínua, você vai estar entendendo e você vai estar adaptando ao longo do caminho, você precisa estar sempre inspecionando. Então, inspecionar, basicamente, é você avaliar, revisitar o seu negócio, o seu processo, a sua entrega de valor, os valores do seu cliente, a percepção de valor do seu cliente. Então, esse constante olhar para o que você, de fato, entrega no seu dia a dia, para o seu cliente final, é o princípio da inspeção que vai estar sempre sendo avaliado. A adaptação, ela é complementar à inspeção, obviamente. Então, não adianta você inspecionar, descobrir que tem algo para ser feito e não fazer. Então, você está sempre inspecionando e sempre adaptando. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL